No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi três perguntas que vieram lá do meu Instagram para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito de uma glicada em seis. Será que é um valor bom para quem tem diabetes? Falaremos também a respeito de uma dica de lanche à base de ovo e aveia em flocos. Será que é uma opção interessante? E também falaremos a respeito de dieta para quem tem diabetes. Se o médico endocrinologista não passar, o que o diabético deve fazer? Três super conteúdos. Então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número um é a seguinte. Edu, glicado em 6.0 é um valor bom? E a resposta é que glicada em 6.0 para quem tem diagnóstico de diabetes tipo 2 é um valor excelente para quem tem diabetes. Então é importante que você entenda alguns pontos. Uma glicada em 6.0 vai fornecer uma média de glicemia entre 120 e 140. Ou seja, você consegue manter a sua glicose ao longo do seu dia dentro desses valores após uma refeição, ou seja, glicemia pós-prandial, ou uma glicemia em jejum, mantendo próximo de 110, 120. E esses são valores excelentes para quem tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, pois irá te fornecer qualidade de vida, saúde e tende a evitar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. O que não pode acontecer é, a partir do momento que você verificou que a sua glicada deu 6.0, você acabar parando de se cuidar de uma maneira mais inteligente. E a gente acaba observando muito que as pessoas acabam ficando aí 3, 6 meses se cuidando bem, se alimentando bem, consegue reduzir a glicada. E depois que a glicada chegou em 6, 5.7, ela acaba deixando pra lá e volta a se alimentar de forma errada de novo. E quando vai repetir o exame daqui um ano, a glicada tem 7, 8, 9. E isso não pode acontecer. Então o que eu quero te mostrar que você precisa fazer a partir de agora é, continue fazendo o que você tem feito para poder manter essa glicada em 6, continue monitorando a glicemia, faça exames de forma periódica, continue praticando atividade física e a sua glicada tende a melhorar ou pelo menos permanecer em 6. E uma glicada em 6 não trará o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Mais uma vez eu repito, pois a gente acaba achando que uma glicada em 5.7 não vai trazer, mas uma glicada em 6 vai trazer. Não funciona bem assim. As complicações tendem a surgir em pacientes diabéticos com descontrole da glicose a longo prazo, com uma glicada em 10, em 11 e assim por diante. Se você continua cuidando, continua se alimentando bem, praticando atividade física de forma inteligente, mantendo a glicada em 6, você tem um equilíbrio e esse equilíbrio não vai causar o aparecimento de complicações. Então continue se cuidando, você está no caminho certo. Parabéns! E a pergunta de número 2, ela é a seguinte. Edu, hoje comi 2 ovos batido e orégano e uma colher de aveia em flocos e bebi água. Essa é uma boa opção? E a resposta é que sim. É uma excelente opção para quem tem diagnóstico de diabetes, por exemplo, diante de uma pessoa que come, por exemplo, um pão de sal com manteiga. O que vocês precisam entender é que o diabético precisa sim melhorar a alimentação, adicionar mais proteínas, mais boas fontes de gordura, mais legumes, mais verduras, mais folhas verdes. E não precisa abandonar de uma vez por todas o carboidrato. É claro que o carboidrato também traz benefícios, porém, se você utiliza carboidrato em excesso, não vai trazer benefício para quem tem diabetes. Então a partir do momento que você adiciona proteínas, que no caso vem dos ovos, adiciona boas fontes de gordura, que também vem dos ovos, e adiciona somente um pouquinho de carboidrato, como, por exemplo, você mencionou uma colher de aveia em flocos, a sua glicose tende a ficar controlada, você tende a ficar saciado e você consegue criar um maior repertório de refeições para o seu dia a dia. Uma grande questão que o diabético acaba enfrentando é que o diabético não pode comer nada, só pode comer alface com água e ovo. E não funciona bem assim. Por mais que essa pergunta, a gente acaba tendo a adição de ovos, você pode consumir outros alimentos. O que vai realmente dizer, se você faz a sua parte, consegue controlar a sua glicose, é qual a quantidade de comida que você acaba incluindo nas suas refeições, qual a quantidade de carboidrato, qual a quantidade de proteínas, qual a quantidade de legumes, verduras, folhas verdes, qual a quantidade de boas fontes de gordura e assim por diante. O que não pode fazer é comer sempre aquele fast food, aquele refrigerante, aquele doce, aquele chocolate. Se você consumir comida de verdade, ou seja, adicionar ovos, adicionar, por exemplo, um tomate, um palmito, uma azeitona fatiada, fazer um omelete mais completo, você tem uma refeição super interessante e super inteligente. E é assim que a gente conduz a nossa alimentação, evitando carboidratos em excessos, priorizando essa comida de verdade, melhorando os hábitos e, consequentemente, alcançando cada vez mais saúde e uma glicemia mais bem controlada. Então, continue se cuidando, continue melhorando a sua alimentação, você está no caminho certo, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte. Edu, eu fui ao médico endocrinologista e ele não recomendou nenhuma alimentação correta. para que eu possa fazer. O que eu faço nesse caso? E a resposta é que, infelizmente, muitas vezes, o médico endocrinologista não consegue recomendar uma alimentação para a pessoa que acabou de receber um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Por isso que é tão importante a prática da educação em diabetes, através do meu canal, por exemplo. Para que você possa ter uma direção, uma vivência maior a respeito de como você pode conduzir os seus hábitos de vida a partir de um diagnóstico. Ou seja, melhorar os seus hábitos de alimentação, principalmente, para que você possa ter um direcionamento melhor, que é diminuir os carboidratos, diminuir fast food, diminuir doces, chocolates, diminuir o excesso do arroz do almoço, diminuir aquela combinação de ter que comer, por exemplo, todos os dias, arroz com batata frita, arroz com mandioca frita, arroz com macarrão e assim por diante. Então, por isso que é super importante que vocês realmente assistam aos vídeos do canal aqui, para poder receber esse direcionamento, para saber como trilhar os melhores caminhos e, consequentemente, alcançar mais qualidade de vida. É claro que o médico endocrinologista, ele pode sim te orientar em relação à alimentação, e, caso ele não oriente, ele pode sim te encaminhar para um nutricionista clínico para poder montar o seu plano alimentar de forma detalhada, de forma específica para o seu caso, que é o prudente, o correto a se fazer. Mas, infelizmente, a gente sabe, muitas pessoas acabam tendo somente um atendimento primário no SUS, através de um clínico geral ou também um médico endocrinologista, e não conseguem ter um direcionamento, um encaminhamento, um atendimento mais individualizado, mais bem explicado e assim por diante. Por isso que é importante que nós possamos utilizar, principalmente o YouTube, de uma forma inteligente para trazer benefícios para a nossa saúde e, consequentemente, alcançar maior qualidade de vida, uma glicemia mais bem controlada, viver livre de complicações, ganhar mais saúde, diminuir o peso corporal, aumentar a autoestima e assim por diante. Então, se o seu médico não te orientou em relação à sua alimentação, você precisa, sim, diminuir os carboidratos, comer mais proteínas, mais legumes, mais verduras, começar a praticar alguma atividade física. Se ele passou algum remédio, utilizar o medicamento conforme ele passou e, assim, você consegue melhorar a sua qualidade de vida e também reduzir a sua glicemia. Se você quer ter maiores dicas a respeito de alimentação, eu vou deixar aqui também na descrição alguns vídeos a respeito de alimentação do café da manhã, alimentação para o almoço, alimentação para os lanches, alimentação para o jantar, algumas dicas de sobremesa e, assim, você já vai ter um direcionamento mais detalhado a respeito de como lidar com a sua alimentação e alcançar cada vez mais saúde. Tá ok? E esse foi o episódio do Edu Responde dessa semana, onde eu escolhi três perguntas que vieram lá do meu Instagram. E se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois dessa forma nós temos uma maior proximidade e a sua pergunta possa vir a se tornar um vídeo aqui no canal Edu Diabetes. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha. E o principal, compartilhe os vídeos do canal Edu Diabetes, para que dessa forma você possa continuar aprendendo e também o canal possa continuar crescendo, evoluindo e, assim, cada vez mais pessoas possam alcançar maior qualidade de vida através do conhecimento e da educação em diabetes. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal e, assim, evoluindo o seu conhecimento, evoluindo o seu aprendizado e melhorando o seu tratamento cada vez mais. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.